Você sabia que a doença mental não começa no cérebro? E quando o psiquiatra vai em direção a esse desejo da pessoa, ele saiu da sua posição de médico e ocupou uma posição de traficante de droga. Uau! Por isso que eu não vou ao encontro desse desejo. Só que isso é muito cansativo pra mim. Porque a cada paciente eu tenho que me desgastar. Porque o paciente quer ter o diagnóstico. Ele quer ter a doença pra justificar a sua dor. Então eu tenho que fazer um esforço, às vezes, enorme. Para falar que ele não tá doente. E na psiquiatria acontece a coisa mais louca que existe na fase da testa. Não, peraí que essa frase é boa. Você tem que fazer um esforço enorme pra justificar pro paciente que ele não tá doente. E sabe o que acontece na psiquiatria? Você vai num oncologista. Você tem um nódulo na mão. Ai meu Deus, será que é câncer? Será que não é câncer? Ai papai, tomara que não seja. Ô amiga, reza aí pra mim. Bota a família toda. Aí você vai lá no retorno dele. Cátia, ó, é benigno. Tá? Não é isso? Você faz churrasco, você faz feste, você vai embora. E vai na igreja e agradece. Na psiquiatria é assim. Doutor, eu vi um vídeo, eu tenho um TDAH. Ah, e eu vim aqui pra pessoa... Ah, tá bom. Olha, você não tem TDAH. Ele fica triste. Porque ele quer ter o TDAH. É a única especialidade médica hoje que as pessoas ficam tristes. Quando não recebe o diagnóstico. Cara, é muito doido. Porque ele quer ter o diagnóstico pra justificar os comportamentos. Pra terceirizar pra mim a responsabilidade de melhorar e não ele. Porque se ele não melhorar, afinal de contas é o meu tratamento, é o meu remédio que é ruim. Então é isso que tá acontecendo na psiquiatria. Então a gente tem que ter muito cuidado pra ser defensor da existência da doença mental, do doente mental, da necessidade do tratamento, da prevenção do suicídio, do bipolar, do esquizofrênico, do pânico, das depressões, das insônias. Isso aqui é com muito amor que a gente faz. Mas por outro lado, tá chato por causa disso aqui. E vou te dizer, Pablo, um outro detalhe. Eu sou professor da universidade, né? E eu tinha uma aluna minha de medicina que tinha já cancelado, trancado o curso seis vezes com diagnóstico de depressão. Tava utilizando cinco medicações psicotrópicas. Cinco. O que que é psicotrópico para nós, leigos? Medicações pra tratar doenças psiquiátricas, né? E aí antidepressivo, inibida da recaptação de serotonina, enfim, todas as classes e combinando as classes. Maravilha. Se automedicando? Não, não, ela passava por um psiquiatra que era de prescrição até, porque essas medicações são de uso controlado, né? Então você precisa de uma receita específica, passava. E aí eu, há uns dois anos, tinha lido um livro chamado Psiquiatria Funcional, que é de um cardiologista ortomolecular do Rio de Janeiro, doutor Arthur Lemos. Conheço. E aí eu tinha feito uma pós-graduação com ele no Rio de Janeiro e tinha lido esse livro. Um livro muito interessante porque traz o aspecto biológico funcional das doenças psiquiátricas pelas alterações hormonais, que é a minha área de atuação, onde eu gosto de estudar. E aí eu disse que coisa interessante, vou dar uma olhada, comecei a pedir exames dessa paciente, essa menina. Um dos exames dela era a vitamina B12, a vitamina B12 dela estava 102, eu nunca vi tão baixo na minha vida. E a vitamina B2, a metilcobalamina, ela é um cofator da produção de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com a sensação de prazer e de humor. Ninguém nunca tinha pedido. Claro que, obviamente, eu, enquanto ginecologista, não vou mandar nenhum paciente que faz acompanhamento com um colega psiquiátrica desmamar nenhuma medicação sem passar por avaliação. Ela tinha essa vitamina B12 de 108, uma vitamina D, que também é super importante para o cérebro, também era 20 e pouco. E eu fiz reposição. Diz, faz o seguinte, continua com tua medicação psiquiátrica igual, eu vou fazer uma suplementação da parte de vitamina. Vamos tentar ajustar tua alimentação, seu estilo de vida, tentar melhorar seu sono. Daqui a três meses volta para me dizer como é que você está se sentindo. Se nesse caminho você começar a se sentir melhor, conversa com seu psiquiatra, para ele avaliar qual pode ser retirado, se precisa manter. Essa menina voltou depois, ela deve estar assistindo aqui, eu não vou dizer o nome dela, mas ela certeza está assistindo. Ela voltou depois, passou, estava super bem, tirou todas as medicações, emagreceu e se formou faz um ano e pouquinho. É lindo, né? Então, assim, entender que despsiquiatrizar ou desmedicalizar a psiquiatria com conhecimento de fisiologia, com bases hormonais, com mudança de estilo de vida, é algo pouco feito, muito necessário e que tira o anestésico. E isso não é do domínio da formação psiquiátrica? Nem da formação médica, né, amigo? A gente passa dois, três anos estudando serotonina, dopamina, a gente não aprende a relação entre estilo de vida e adoecimento mental. Eu fui saber disso com a minha insatisfação do dia a dia do consultório. Eu já tinha cinco, dez anos de formado e eu me sentia muito pouco ali, ajudando muito pouco com aquilo que eu conhecia que era remedinho. E você sabe por que essa sua aluna estava usando cinco tipos de remédio? Eu vou te falar por quê. Porque a cada retorno que ela ia no psiquiatra, ele perguntava, como é que você está? E ela falava o quê? Não estou bem. Qual que é a conduta do médico? Adicionar mais uma medicação. Volta daqui a 30 dias. Como é que você está? Aí eu inventei uma síndrome, doutor André. Sabe qual? Síndrome do mesmo jeito. Gostei, gostei. Que é aquela paciente que volta a cada 30 dias e aí eu pergunto, como é que você está do mesmo jeito? E qual que é a conduta normalmente do médico? Adicionar mais uma medicação. Por isso que ela estava com cinco. Porque ela sofria da síndrome do mesmo jeito. Porque o problema dela não ia ser corrigido com remédio de psiquiatra, que era a B12 que estava abaixo. E assim está assim. Tem gente com hipotiroidismo usando floxetina. Perfeito. Porque não é diagnosticado. Então é olhar o paciente como um todo. Eu dou aula também na faculdade de medicina. Hoje de manhã eu estava dando aula online para os meus alunos. E eu faço eles apresentarem seminários sobre depressão, ansiedade. E cobro o seguinte. Deixa eu te falar um negócio. Quem me apresentar livro, texto aqui de psiquiatra já está reprovado. Eu quero novidade. Eu quero que você estude a relação entre alimentação e depressão, entre sono e alimentação. Eles ficam encantados. Eles falam, cara, a gente ia se formar sem saber isso. Eles me agradecem por ter sido um professor que abriu as possibilidades do entendimento. da saúde mental, muito mais do que serotonina, noradrenalina e dopamina. Saúde mental é esse complexo. É o resultado da sua vida. E eu tenho uma frase muito forte. Que uma doença mental não começa no cérebro. Ela termina.